Rapaziada, o Gegê vai apresentar com nós também o podcast, ele vai ler umas perguntas ali, agora tem microfone pro Gegê, abre aí Gegê o microfone aí, dá uma boa noite pra geral, deixa eu ver como é que vai tá saindo, rapaziadinha, sai bem, sai bem, sai bem, tá atrasado seu bagulho aí. Gegê, o pessoal daqui a pouco vai perguntar aqui se você já pode tacar pensão alimentícia em dia, já sentei, tudo certo, cuidaram caralho, cuidaram. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, sai moço, hein, é isso aí, aproveitando aí, manda as perguntas, pergunta aí, ó, que o Gegê vai ler diretamente ali, ó, do casulo, mano, o casulo da cadeia, que tá ligado que nós tamo numa delegacia, né, mano? É. E o Gegê tá preso e ele vai ler os bagulhos. Crime do leite? Eu vou botar um cercado, velho, você vai ver, vou botar uma cadeia aí em volta de você. Manda superchat aí, rapaziada, vai liberar. Manda superchat aí, ó, pro Gegê ler, hein, mano? Pra pagar a pensão alimentícia. Superchat não, live pics, mano, certo? Tô precisando de dinheiro pra pagar o documento do carro do meu pai, que foi preso, hein, mano? Porra, é mesmo, cara? Ó, o Danilo ligou pra mim, cara. Castilhão, beleza? Ô, mano, ô, prenderam o carro do meu pai lá na Anicanduba, mano. Pega um pouquinho, pega um pouquinho, prenderam o carro do meu pai lá na Anicanduba. Eu só fiz essa pergunta pra ele. Quem é o cara que prendeu? Ele falou assim, é o trânsito. Falei, fala pro seu pai, boa sorte pra ele. E pra ele tirar o carro lá no pátio, desliguei. Mano, sem chance, sem chance. Não tem nem conversa, não tem nem conversa. Pra você ter ideia, a gente não tem conversa. Só pra você ter ideia, então... Mas isso é da hora? Lógico que não. Isso é da hora? Lógico que não, lógico que não. Porque, mano, o velho lá, mano, o velho usa o carro só pra ir pra Febem, pra trabalhar. Tirou o carro do velho, mano, que tá com o IPVA. E o cara é funcionário público, né, meu? O cara chegou e falou, irmão, eu trabalho na Febem, eu volto todo dia. Os caras cague andam. Foda-se, irmão, vamos pegar teu carro, que eu tenho que bater meta. Se aparecer a mãe do cara lá, ele fala assim, eu não vou prender mãe, o carro da senhora. Eu chamo o parceiro dele, prende o carro aqui da minha mãe, aqui. Na hora, velho. Pode ter certeza, velho, pode ter certeza. Isso daí tá errado, mano. Ô, polícia do trânsito, vocês têm que ter um pouquinho de coletividade, né, mano? O bagulho não é assim, mano. Tá ligado? Não precisa ser assim, mano.